E por fim, o luto no mundo sertanejo, porque ontem morreu o cantor Christian, da dupla Christian Ralf, morreu aos 67 anos, e a Fábio Oliveira fez aqui um compilado para você lembrar, ou você que não conhece, conhecer quem foi esse artista que morreu ontem à noite. Como eu falei para vocês, o Christian fazia a dupla com o irmão Ralf, a dupla acabou em 2021, mas a trajetória deles é bem antiga, para você ter ideia, ele começou a cantar aos 6 anos, se apresentando em clubes aqui de Goiânia, o nome dele ainda usava, pequenininho, era o Zezinho, porque o nome do Christian não é Christian, o nome do Christian é José Pereira da Silva Neto, Christian é o nome artístico que ele adotou, e depois que o pai percebeu ali que havia o talento, o pai decidiu levar ele e o irmão, foram para São Paulo para poder buscar aí o sucesso, e com a ajuda do pai foi porque eles compareciam todo dia, que ela fala aqui na porta da TV Bandeirantes, para fazer a apresentação, para tentar conseguir o estrelato, houve aí um primeiro momento em que eles ficaram juntos, tiveram sucesso num programa que eu inclusive nem conhecia, que é o programa de Vicente Leporácio, eu não conhecia esse programa, vou pesquisar depois mais sobre isso, mas a Fábia sabe tudo aí de televisão, trouxe para a gente essa informação, e eles começaram não como Christian e Ralf, ela faz aqui, o primeiro nome da dupla era Charles e Ralf e os Pássaros, era o nome artístico no início da carreira deles, outro detalhe que eu não conhecia da carreira do Christian, porque o Christian foi estourar em 73 com a música em inglês, a música se chamava Don't Say Goodbye, ela foi tema da novela Cavalo de Aço, da TV Globo, e por ter feito tanto sucesso, ele acabou por um tempo sendo um cantor fantasma, o que é que eu quero dizer com isso? A emissora, por conta do sucesso, a gravadora, não queria que as pessoas dissubrissem que aquele cantor que estava cantando em inglês era brasileiro, sem pensassem que ele era americano, então ele não podia aparecer, e ele fez várias músicas em inglês para poder manter esse momento aí que ele estava vivendo, mas no caso chegou o momento em que ele de fato voltou aos palcos, e foi quando estourou com o irmão. Em 1983, então a dupla Christian e Ralf lançou o álbum Quebradas da Noite, e eles ganharam o primeiro disco de ouro com esse álbum, e foi muito álbum, gente, ó, tá aqui, ela traz pra vocês. Eles lançaram 20 álbuns, 32 coletâneas, 2 DVDs acústicos, além dos vídeos independentes que eles chamavam de Pocket Shows, ganharam 15 discos de ouro, 9 de platina, 2 de patina triplo, 4 de diamante nos anos de 88, 89, 92, 93, e 1 de diamante com a trilha sonora da novela O Rei do Gado, e O Rei do Gado 2, em 1996, somando aí mais de 1 milhão de cópias vendidas. Falei, então, é um dia de luto no mundo sertanejo. Segundo a assessoria do cantor, o Christian tinha sido diagnosticado com uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado, e o velório vai ser hoje, né, deve estar acontecendo já aqui, lá em São Paulo, no cerimonial O Céu, fica em São Caetano do Sul, em São Paulo, a cerimônia vai ser aberta ao público, acontece das 11 às 16 horas, então deve estar começando, e o sepultamento está marcado para as 17 horas, então fica aí o nosso abraço a todos os fãs e familiares do Christian, que fazia dupla com o Christian, com o irmão Ralf.